Ser jogador de futebol, ganhar os gramados por todo mundo e ser reconhecido Esse é o sonho de vários garotos Mas para conseguir realizá-lo é preciso muito trabalho Rafael Lima é atacante e apesar de já ser profissional, ainda está na luta Foi anos de trabalho, dedicação, contusões, lesões de todas as formas Dificuldades, tanto financeiras, até que eu encontrei com um empresário Na igreja e tudo, na igreja de casa de oração Ele foi e me indicou, falou assim, eu vou te mandar para o Ipatinga Eu tinha saído do campo, foi meu último ano Eu joguei pelo Democrático Governador Valadares, pelo Júnior Aí eu estava jogando futebol de salão aqui em Contagem Ele pegou e falou, você tem estilo de jogador de campo Esse espaço aqui está pouco para você Aí me levou para o Ipatinga, foi aí que foi o meu primeiro clube profissional De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol Nos seis primeiros meses de 2009 531 jogadores deixaram o país e foram atuar no exterior E 473 fizeram o caminho inverso Mais do que estabilidade financeira Quem deixa os gramados brasileiro busca reconhecimento profissional Cresci como pessoa, como ser humano Aprendi muito a falar outra língua, a estar se comunicando Você aprendendo a cultura de outro país Então foi só crescimento na minha vida Tanto pessoal como profissional também E para quem sonha em ser jogador de futebol, ele dá a dica Ter perseverança, acreditar no seu talento Sonhar, nunca deixa de sonhar Eu já sonhei, estou aqui hoje Muito sonhou e conseguiu Então sonhar sempre, acreditar, perseverar Que um dia possa conquistar Dadá Maravilha Quem nunca ouviu falar desse grande atacante Que brilhou no time do Atlético Mineiro Atualmente ele não bate bola nos gramados Mas joga um bolão na TV Mas ele garante que não é só pela diversão Não é hobby e não é nenhuma diversão É necessidade para comer Porque na minha vida profissional, na minha época Não dava o dinheiro que dá hoje E na minha época não se respeitava o jogador O jogador era um escravo Tanto que nós brigamos tanto Que os jogadores hoje estão vivendo como marajais E quem se arriscar no mundo da bola Além de ficar reconhecido pelos gols em todos os cantos do mundo Pode ficar famoso por soltar pérolas por aí Não é mesmo, Dadá? Bem, eu na realidade hoje sou mais conhecido pelas minhas frases Que pelos meus gols Porque meus gols ficaram até no meio do caminho Mas minhas frases não Por exemplo Para toda problemática eu tenho a solucionada Foi eleita a melhor frase Todos os tempos que a revista fez Agora a frase que o povo fala Três coisas que pairam no ar Helicóptero, Bejaflor e Dadá Tchau Tchau Tchau